Perdoa, Isabel, perdoa, Isabel, perdoa Vamos viver uma boa, Isabel, uma boa, Isabel e uma boa Joga comigo assim, chega mais um, aê Segue com as criações, é fechado Entre ser só seu amigo e você nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tem aqui E falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E não poder te levar pra casa